Dia 386 Hoje há muitas notícias do leste. Aqui, os Wagners perceberam que os ucranianos exploraram rapidamente o acesso e então retomado à estrada e iniciaram lutas intensas para estabelecer o controle de fogo direto sobre a mesma. As imagens revelaram como os Wagners se valeram de uma jogada muito suja para lutar. Elas mostraram como, ao terem percebido que seu ataque havia fracassado, os Wagners atiraram em seu próprio soldado ferido e pediram aos ucranianos um cessar-fogo para recolher as tropas mortas. Assim que os ucranianos concordaram e começaram a recolher seus próprios soldados mortos, os Wagners jogaram uma granada neles e fugiram sem levar seus mortos. Da última vez, lhes contei que o aumento do foco das forças de Wagner no flanco oeste e as reiteradas tentativas de ampliar a zona tampão na tentativa de mitigar o risco de uma contra-ofensiva ucraniana ambas levaram a uma pressão aliviada sobre a rodovia Hromová, o que permitiu aos ucranianos começar a usá-la novamente. Eu também lhes disse que o ritmo de avanço das forças de Wagner ao oeste de Bachmut diminuiu devido ao fogo pesado e à necessidade de atacar um morro acima. Os relatórios mais recentes sugerem que a maré está mudando mais uma vez e as forças de Wagner começaram a aumentar o número de ataques a Bachmut. Os rostos ainda conseguiram alcançar um progresso incremental e estabelecer o controle sobre a pequena aldeia de Zaliznjalska. Mas seu foco principal, sem dúvidas, tornou-se o cerco. Como vocês se lembram, cerca de uma semana atrás, as forças ucranianas aproveitaram a diminuição da atividade ao redor da estrada Hromová e expulsaram as tropas de Wagner de uma extensa rede de trincheiras em frente à rodovia. Imagens recentes fornecidas pela 92ª Brigada Ucraniana mostram as forças de Wagner conduzindo um ataque intenso, mas sem sucesso, à posição ucraniana. O vídeo também mostra como os Wagner simplesmente matam suas próprias tropas feridas para evitar a desaceleração. Um comandante ucraniano da unidade no terreno também disse que, depois disso, os Wagner pediram um cessar-fogo para recolher os soldados mortos e prometeram que, em seguida, eles recuariam. O comandante ucraniano disse que eles lhes deram a oportunidade de recuar, mas que os Wagner violaram o cessar-fogo prometido e lançaram uma granada contra os defensores. Outras fontes dizem que os Wagner tiveram mais sucesso em avançar em direção à vila de Hromová do que à rodovia de Hromová. Daqui, os ataques foram conduzidos diretamente na aldeia, de modo que a área entre as trincheiras e a aldeia está, em grande parte, na zona cinzenta. De qualquer forma, devido ao aumento dos combates dessa região, a rodovia voltou a ficar perigosa, o que começou a afetar visivelmente o nível de abastecimento a Bahamut. Certos elementos das forças ucranianas reclamaram da falta de munição suficiente e disseram que, às vezes, não podiam sequer combater o inimigo devido ao pesado racionamento de munição por parte de seus comandantes. Isso causou alguma confusão, já que as forças de Wagner simultaneamente divulgaram um vídeo mostrando sua posição devastada e alegaram que os ucranianos tinham muita munição. No entanto, eles mostraram uma destruição causada por projéteis de artilharia e ocorre que a artilharia está, obviamente, localizada fora de Bahamut e, sendo assim, não sofre com o aumento de fogo sobre a rodovia Hromová. A escassez de munição regular já forçou os ucranianos a se retirarem das posições mais desafiadoras, como a parte sul da cidade. Aqui, os ucranianos mantinham posições no interior da saliência, causando enormes inconvenientes aos cursos. Porém, com as dificuldades de manter a intensidade necessária para as lutas, eles recuaram e encurtaram a linha de frente. A linha de frente encurtada ajuda a melhorar a situação no curto prazo, especialmente levando em conta que os Wagner mudaram o foco de volta para Bahamut. Analistas militares estão oferecendo várias explicações possíveis sobre a razão pela qual as forças de Wagner diminuíram a intensidade das lutas nos flancos e a aumentaram ao redor da cidade. A versão otimista é que as forças de Wagner perceberam que sua obsessão em proteger os flancos cedeu às custas de seu controle sobre a estrada, o que os ucranianos começaram a explorar muito rapidamente. A versão pessimista é que a infantaria de Wagner se expandiu para o oeste mais rápido do que as condições climáticas estavam se adequando para o ataque mecanizado ucraniano e, assim sendo, eles criaram a zona tampão de que necessitavam e voltaram para o cerco. No geral, parece que o controle sobre a situação mais uma vez mudou dos ucranianos para os Wagneres. A prevenção das tentativas de cerco por meio de ameaças aos flancos dos Wagneres foi uma medida temporária, cabendo agora ao comando ucraniano tomar a próxima decisão. As opções mais discutidas na mesa são a contra-ofensiva ou a retirada. No entanto, com base no que vimos até agora, o comando ucraniano está apresentando táticas não triviais que permitem uma retirada gradual ao invés de uma imediata. No entanto, estamos no quarto de cinco estágios de retirada gradual ideal. É possível que os ucranianos apresentem outro plano para minar o objetivo principal dos Wagneres, forçá-los a mudar temporariamente seus objetivos e arrastar a batalha por Bahamut até abril, mais perto, portanto, das datas da contra-ofensiva prometida. Também é possível que nem tudo ocorra conforme o planejado, que os ucranianos não encontrarão uma maneira de recuperar o controle da situação e que serão forçados a se retirar imediatamente. Ficou sabendo da novidade? Agora há uma nova maneira de apoiar nosso trabalho jornalístico independente, o nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher sua contribuição. Você também pode contribuir pontualmente clicando no botão Valeu, à direita de curtir e compartilhar. Obrigado por assistir e até o próximo Boletim!